Se tamo junto esquece tudo e numa noite vem ser minha mulher Que a roupa mais talento, não vejo mais, tá ligado mano? Bagulho é assim O que vale pra você às vezes não vale pra mim Abdua ele do Mike pra provar que a minha defesa é o ataque Eu vou gastar o tempo bem encaixado, bem desenvolvido Infelizmente mano, agora você já tá perdido Eu vou dar uma feio pra caralho, nunca dá trabalho Bagulho é muito sério, queimaram esse espantalho, pô Tá geral! Muita bomba! Hum, 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 hum Hum, 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 hum Hum, Gaspari, só botando um book que te vingem Uau! Vergonha de filmar? Na moral Eu dou parceiro, tá ligado, eu faço sensacional Sabe por que? Eu vou assimilar Gaspari? Se eu não tá com vergonha de filmar Sabe por que? Eu não uso truque Cada vez que ele filma, ele perde 5 inscritos no YouTube Se renda na parada, eu chego na levada Eu dou parceiro, eu vou mandando minha rima na armada Sabe por que? Eu fecho com o nome Johnny Mas eu não sabia que tava rimado com o Dom Negroni Se liga na parada, você é igualzinho Tu tá ligado parceiro, que eu chego de fininho Bagulho é louco, meu irmão, eu tenho disposição O meu cabelo é feio, é falta de educação Bagulho é muito doido, viejo e latado Tu tá ligado, meu irmão, eu chego aqui improvisado Sabe por que? Eu falo a verdade Sua barba tá mais feia que a de Gaspari Mas ele é meu amigo, tenho que gastar Eu pego no bag parceiro pra assimilar Sabe por que? Eu represento no frio Eu pego rouba com você, porque é medigo Usa para dormir Eu entendi o que você falou Chego com o amor Se liga, meu parceiro Rap peri bolô Sabe por que? Tu é feroz Valeu Faz a sopa pra nós Vira o beat a ha Tenho que gastar Pego o negócio pesado que eu vou gostar Bagulho é grande, então tu traga a visão Menor tu tá ligado, eu chego na entrevistação É o kit não, kit cat É uma fake, marilé é de drag Meu parceiro eu chego aqui no momento Tu tá ligado, eu mando, eu chego aqui desenvolvendo Eu mando o freestyle, eu chego aqui no galho Se liga, meu parceiro, eu chego aqui no detalhe O bagulho é muito doido Sem caô Caralho, Samuel, eu tô engordou Tá igualzinho Tá até parecendo Tu tá ligado, vagabundo Eu chego aqui desenvolvendo Tu parece com o AD maior Tu tá ligado, meu parceiro Tá ligado que o freestyle aqui é um só Eu vou te gastar Tu pega a visão Já feia teu irmão Se liga, tranquilão Parece com o gol Eu represento o microfone Tá ligado, vagabundo Que eu sou sujeito todo Eu vou falar Então se liga Falta de ar Beba assim eu vou arrumar Eu vou gastar Se liga, meu parceiro Eu anotei o dó Cabelo enrolado Essa porra escondidinho da vovó Já é, menor, já é Boa noite Se isso é uma cerimônia Eu frido com champanhe Eu não respeito o MC Merda Que gaste da própria mãe Tá ligado, vagabundo Eu vou mandando agora E eu chego agora Difícil O cara até se assustou Mas sem calor Eu vou mandando uma rima Porque o papai chegou Falou de soba Pra nós Na moral vou desenvolver Nem com soba Conhecimento a crescer Tá ligado O bagulho é sério Abitua ele Mandando uma rima Te manda pro cemitério Na moral, parceiro Que os caras já não tão te vendo Que porra é essa? Tá com o nariz escorrendo No fonte Pega o guarda lá Porque mudou O bagulho é muito sério Que tua mente vai dar dor Tá ligado, mano? Cê parece até um mendigo Eu vou me dar na rima E eu nunca minto Na moral, meu mano Você corta o bruxo Veio pra caralho E ainda chega com o pia russo Tá ligado, mano? Muito esquisito Mas o foda é ser feio Pensando que tá bonito Tá ligado? Minha rima chega É bate e volta Se escada Eu te rimo E não me trova Tem eu palco Chapadão de quadrado O moleque é esquisito Pra caralho Chega na rima E nunca dá trabalho Tem Tem, caralho Tem, 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 tem Tem, 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 tem Rapaziada Nego drama de um lado Ele de outro Fio culto E eu volto para o mesmo lugar Barulho para quem gostou mais A rima do MC Nego drama Barulho para quem gostou mais A rima do MC Barulho para quem gostou mais